Hoje o arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, e o reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, Padre Robson de Oliveira, visitaram o Centro de Apoio ao Romeiro. O CAR, como é chamado, é uma iniciativa da Organização das Voluntárias de Goiás. O Centro de Apoio ao Romeiro fica na Geo 060, que liga a capital de Goiás, Goiânia, à Trindade, a Casa do Pai Eterno. Lá os devotos em peregrinação param pouco, descansam, recebem alimentação, água e até suco para se refrescarem da caminhada. O arcebispo de Goiânia abençoou a barraca da UVG e os voluntários que lá trabalham. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje foi rezado o quinto dia da novena preparatória para a grande festa no próximo domingo. Bem cedo aconteceu a Alvorada Festiva e os devotos foram mais uma vez despertados para mais um dia de Romaria. Dia após dia, o Santuário do Pai Eterno vai ficando mais cheio. A partir da próxima quinta-feira, a missa das seis horas da manhã e a novena solene das vinte horas passam a ser celebradas no altar campal que foi totalmente reformado e dará mais visibilidade aos devotos. Essas mudanças foram realizadas não pensando somente nesse momento. Nós realizamos várias mudanças para acolher os Romeiros, filhos do Divino Pai Eterno, que estão vindo agora não só no período da festa, estão vindo todos os fins de semana, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Temos uma presença muito grande de Romeiros vindo de todo o nosso país. Isso devido ao trabalho que o Padre Robson tem feito de divulgação à devoção do Divino Pai Eterno. E amanhã acontece o sexto dia de novena. O dia da grande festa está cada vez mais próximo. A cada novo momento, os devotos vão sentindo o poder da fé em suas vidas. Esta é uma das maiores festas religiosas do Brasil e é dedicada ao Deus de todas as coisas, o Divino Pai Eterno. Talita de Martino, para a Rede Vida de Televisão.